Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Zão Teodoro, no Shopping América. Bem diferente aqui para o Shopping Total Braz. Muito bacia para você encontrar, ótima localização. Pode ser você fazer suas coisas agora. Vou mostrar aquele fabricante que vocês adoram. Fabricante top, gente, com peças assim, com o precinho daquele, ó, do coração. Vocês vão adorar, sério. Mais um fabricante aqui, ó, que vai fazer sucesso aí na sua loja. Então eu já vou falar para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as melhores dicas do Braz. Gente, ó, vamos conhecer hoje aqui, ó, Barato do Braz. Barato do Braz é Barato do Braz, vocês estão fechando o nome, hein? Vou explicar como é que é o negócio aqui. Eles são fabricantes, tá? Eles têm a fábrica e aí eles resolveram agora abrir aqui numa pequena porta para mostrar para vocês, já está mais fácil, vocês encontram isso aqui no prato, tá? Então eu vou começar a loja, mas eu tenho aqui na porta, até vou mostrar ali na arara. Essa daqui, ó, blusinha de tricô que está super na moda, R$ 8,50. Agora, a quantidade mínima é para entrega também, né? É isso que você falou. Para comprar na loja e para envio que vocês vão adorar. Seis pecinhas variadas no mínimo, então está muito fácil de comprar. Já está passando para vocês agora aí o WhatsApp do pessoal aqui, ó, para vocês poderem fazer o pedido e eles falarem que estão super preparados para atender, tá? Mas tenho certeza que vai estar com o gestionamento dessa linha, hein, gente? Tenho paciência. Aqui, ó, saída de praia R$ 8,99. Vamos chamar vocês aqui, ó, própede. Própede de tricô. R$ 6,50 no atacado. Ó, gente, tudo eu comprei as mínimas, tá? Seis pecinhas variadas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns modelinhos que tem aqui, ó, que tem aqui na arara. Essas daqui, todas vão sair de R$ 7,50. Olha que linda essa daqui. Deixa eu pegar. R$ 7,50. Ô, R$ 7,50 não, desculpa, gente, falei errado. R$ 7,99. R$ 7,99, hein, Brasil? Essa aqui também, ó, R$ 7,99. Vamos usar para vocês estampaliza. Aqui, ó, própede de couro, bojo, pulpedaria. Esses daqui também, ó, todos R$ 7,99. Pessoal bonito. Lindo, né? Vai que eu vou pegar mais aqui, ó. Tudo bem se eu vou fazer bagunça aqui, né? Tá liberado. Então, tá, ó. R$ 7,99 também, ó. Ó, gente, vamos lá. Qual que é um desses daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês? R$ 7,99. Ó, oportunidade para você fazer dinheiro aí nesse final de ano. A loja aqui está muito fácil de vocês encontrarem, tá? Está bem na frente aqui do shopping Total Braço. Ó, só que nem o shopping. Essa aqui é a família de dinheiro. Agora vamos para essa daqui, ó, de R$ 8,50, tá? Aqui a camisetinha, ó, regatinha, com bojo. R$ 8,50. Tem modelo? Tem muito modelo, tá? Aqui só tem um pouquinho do que eles têm, porque eles têm muita variedade, tem bastante coisa. Vocês têm Instagram? Vocês estão trabalhando nas redes sociais? Porque, ó, é difícil ver o pessoal que vende baratos que não consegue administrar. Vocês estão preparados? Então, ó, gente, tem o Instagram deles aí para vocês também. Agora vamos ver aqui, ó, de R$ 7,50, agora é de R$ 7,50, gente, agora sim, eu falei assim, ó, esse aqui, ó, R$ 7,50, ó, próprio de renda. Legal para usar com aquelas podrinhas? Isso, para usar com podrinhas, ó, esse aqui também, ó, bodeleca novas, essa daqui, ó, R$ 7,50, deixa eu pôr aqui. Parece que eu estou fazendo uma bagunça, minha gente, ó. Deixa eu mostrar. Agora é a sessão para R$ 7,50, só vou mostrar os modelos para vocês terem ideia, tá bom, gente? R$ 7,50? R$ 8,99. Ah, tá, peraí, agora R$ 8,99, tá, gente? R$ 8,99. R$ 8,99. Adoramos. Adoramos, ó. Vem aqui, ó, vários modelos, tá? Todos eles, R$ 8,99. Aqui, ó, produção, não tem mais algumas flores para vocês verem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem chamar aí. Ela passa o catálogo atualizado para vocês. E esse daqui também? R$ 8,99? Nossa, olha, nossa, deixa eu ver isso aqui. R$ 8,99 isso aqui? Ah, mentira. Eu adoro o cropped, sabe? Ainda mais com manga de túlio. Você sabe, ainda mais com manga de túlio, olha só. Olha esse aparelho, vai ficar lindo, né? Vai. Gente, esse aqui, ó, sucesso, hein? E esse daqui também? R$ 8,99 também? Gente, olha esse t-shirt. Falaram assim, ai, não tem mais t-shirt de R$ 10,00, não. Tem de R$ 8,99 agora. Vamos lá aqui, ó. Tem caneladinha, ó. E aí E aí E aí E aí Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E aí 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 Obrigado.